Papai, você tá me querendo ser Eu sei, papai, você tá me querendo ser Meu amor, o meu amor Papai, você tá me querendo ser Meu amor, o meu amor Os seus olhos de campeão querendo Ganhar meu coração Os seus olhos de campeão querendo Caraca meu coração Diga, não, 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 não Papai, você tá me querendo ser Meu coração Meu coração Quando bate no peito do coração da gente Fica assim Tô apaixonado por você Você não pensa Meu coração Me importa que eu te saia E aí É no coração De qualquer sujeito Você é sujeito De qualquer sujeito De qualquer sujeito De qualquer sujeito Ganhar meu coração Ganhar meu coração Ganhar meu coração Papai, você tá me querendo Ganhar meu coração Gastão Chega a amor É verdade É ponte ela Já falou Vem grá Vem me amar Vem amor Me faça canto Também... Eu sei G Reeves você comigo G Reeves você comigo Música Música